E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, se inscreve aí que ajuda bastante. E se puder dar aquela força aqui na loja de item, como apoiar um criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante. Então hoje teve atualização e veio novo mural aí pra gente completar, pra ganhar mais 14 mil de XP. Então vou comentar com vocês qual que é o mural que entrou aí e como que faz o desafio dele, beleza? Então vamos aqui no passo de batalha, vamos aqui nos murais aqui. Vou mostrar pra vocês agora o mural aí que entrou e o que você vai ter que fazer pra completar ele, beleza? Então ele entrou aqui, eu já até fiz o primeiro aí, que é você andar mil metros aí com um passageiro, ó. Mil metros percorrido com um passageiro. Então vai na equipe dupla aí, o esquadrão aí, uma um amigo, pega um carro e manda ele entrar como passageiro. Você andando mil metros com ele, você já vai conseguir o primeiro selo aí, beleza? Pode ver que o segundo selo aí é 25 mil metros, o terceiro é 50 mil, o quarto é 100 mil e o último aqui é 250 mil, beleza? Então esse aí é o novo mural que entrou, ele chama chofer metros percorridos como passageiro. Então vou entrar agora na partida aqui, o Samuel vai ajudar eu a fazer esse desafio aí. Vou mostrar como é bem simples de fazer ele. Moçada, então eu acabei de achar o carro aqui, vou pegar o Samuel aqui, ele vai ajudar a fazer o desafio aí pra nós catar mais esse mural aí. Opa! Uma chambada nele aí. Então nós temos que percorrer mil metros com um passageiro. Então ele vai ser meu passageiro aí, vamos percorrer mil metros, vamos ver se nós concluir mais esse mural aí pra ganhar 14 mil de x-p, beleza? Vamos ver se nós dá conta de concluir aí. Vou dar uma percorrida com ele aqui pra nós ver se nós pega esses mil metros aí, pra nós conseguir fazer esse desafio aí. Então é só você ir em algum modo solo, duplo ou espadrão, pegar aí um amigo aí ou algum parceiro de equipe aí. Olha lá, já concluímos aí, você viu? Já ganhamos chofer aí, eu já troquei até de assento aqui. Então você viu que é bem simples de fazer esse desafio, é só você catar um amigo aí, dar uma percorrida aí, beleza? Então, esse aí é mais um vídeo aí, e o Samuel vai dar um salve aí, dá um salve aí Samuel. Salve aí galera. E um forte abraço e fique com Deus.